Morreu depois de ficar 25 dias internado o pequeno Arthur, de um ano e nove meses. A criança morava em Coronel Fabriciano e estava na carreta que pegou fogo no Ceará. Aí eu me lembro dessa notícia que a TV Leste tem acompanhado o caso. Agora o Marcos Lessa vai trazer essa... é uma triste atualização do caso, né Marcos? Pois é, Nico, a TV Leste acompanhou esse caso dessa família vítima desse incêndio. E ontem, infelizmente, o Arthur, de um ano e nove meses, conforme você disse, não resistiu aos ferimentos e morreu. O pai dele, o Marcos Almeida, de 32 anos, já havia falecido em razão das graves queimaduras. O incêndio aconteceu no dia 5 de maio, na BR-116, nos municípios de Alto Santo e Jaguaribara, no interior do Ceará. Três pessoas foram internadas, entre elas o pai do Arthur, o Marcos, de 32 anos, e essa criança de um ano e nove meses. Segundo testemunhas, o condutor do caminhão-tanque estacionou o veículo ao lado de uma carreta que transportava ovos e depois saiu. Conforme os relatos, o fogo teria começado na carreta de alimentos, onde estava a família, onde estava o Max, que é o pai da criança, e essa criança de um ano e nove meses. As chamas se espalharam rapidamente para o veículo, aumentando o risco dessa família que estava ali no local. A notícia da morte do Arthur Almeida, de um ano e nove meses, que é o filho de Max, foi bastante comentada nas redes sociais, ontem à noite e também na manhã dessa segunda-feira. Até o momento, a gente não sabe, né? Informações do velório e também do sepultamento da criança, que é daqui, né? De Coronel Fabriciano. A família reside aqui no Vale do Aço. Eu volto com você, Nico. E aí a gente transmite, né, o Marcos, na medida do possível, a nossa condolência, o nosso abraço fraterno, né? Já era uma tragédia a perda de um ente querido, mas agora com uma criancinha, né? Meu Deus! E aí